Música Ele é Deus forte, maravilhoso Ele é Deus forte, maravilhoso Essa aí Já abriu a sua porta, né, Pai Deus Entrar E que Ele venha resplandecer cada dia mais Na sua vida Então, um domingo abençoado Um abraço aqui Para as nossas ovelhinhas de perto e à distância Que o nosso Deus Permaneça nos nossos corações todos os dias Em nome de Jesus Amém Queridos, ontem o encontro de casal Foi uma bênção de Deus Algo maravilhoso, sensacional Nós tivemos um encontro de casal Repleto de realizações De muito amor De muito carinho Os irmãos e as irmãs que participaram Ficaram felizes com esse encontro de casal E nós ficamos felizes também Gratos a Deus Pela oportunidade de estarmos juntos ali Com pastores e pastoras Louvando, agradecendo o nome de Jesus, né E nós ficamos felizes com esse encontro de casal Com o título Amor Nascido de Novo Amor que Nasce de Novo Foi uma bênção Muitos casais participando Muitos casais abençoados Tivemos aí os casais que vieram de Alagoas De Maceió Pastor Adriano Pastor Abau Pastor Gilvan Pastor Eliane E do Rio de Janeiro Nosso amado pastor Wagner Pastor Cida de Macaé Foi uma bênção Algo lindo E a Aninha da Atalaiatu Que esteve conosco Que está conosco ainda, né Eles vão participar do culto Hoje à noite Dos dois cultos que teremos Para a glória de Deus Hoje são dois cultos Um começando às 4h às 19h, né amor E hoje nós queremos falar sobre Falar sobre união Você sabe que Deus Ele nos alerta Para falar sobre união Porque Jesus Cristo disse Reino dividido Não prospera Aleluia Ninguém pode viver isolado Todos nós precisamos De família De amigos Companheiros A união é uma bênção de Deus Quem aceita Jesus Como seu Salvador Se une a Deus Todos que amam a Deus São nossos irmãos E precisamos aprender A viver em união Somos todos diferentes Mas amamos o mesmo Deus A nossa igreja Tem que ser unida em Cristo Tem que ser poderosa em Cristo Tem que estar unida em Cristo E isso nos faz mais fortes Nessa convivência cristã Veja o que está escrito Em Romanos 8 Romanos 15 Versículos de 5 a 7 O Deus que concede Perseverança e ano Dê a vocês um espírito De unidade Segundo Cristo Jesus Para que com um só coração E uma só voz Vocês glorifiquem ao meu Deus E ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Portanto Aceitem-se uns aos outros Da mesma forma Com que Cristo Os aceitou Afim de que vocês Glorifiquem a Deus Se vê aqui amor Dizendo Aceitem-se uns aos outros Né Porque as diferenças Elas são Presentes na nossa vida E nós não podemos Estarmos Digamos assim Exolando ninguém Ninguém pode ser exolado Nas nossas vidas Olha o que diz O Salmo 133 Versículo 2 e 3 Olha que coisa linda irmãos Deus compara a união dos irmãos A bênção do monte Hermon Que no seu degelo Inunda de água Todo Israel Ou seja Deus está dizendo assim Quando vocês são unidos A bênção de Deus Desce sobre a vida de vocês Que coisa maravilhosa Né Vamos ver aqui Essa palavra maravilhosa Que Deus nos dá Para direcionarmos Nossas vidas Debaixo da proteção de Deus Evangelho de João Capítulo 17 Versículos de 20 a 23 Minha oração não é apenas Por eles Rogo também Por aquele que Creia em mim Por meio da minha mensagem Por meio da mensagem Deles Para que todos Sejam um Pai Como tu estás em mim E eu em ti Que eles também Estejam em nós Para que o mundo Creia que tu Me enviaste Dei-lhe a glória Que me deste Para que eles Sejam um Assim como nós Somos um Eu neles E tu em mim Que eles sejam Levados A plena unidade Para que o mundo Saiba Que tu Me enviaste E os amaste Como igualmente Me amaste Você vê amor Jesus Cristo Aleluia Nessa passagem Bíblia Dizendo para Deus Que ele quer que nós Sejamos como ele Como um só Unidos num só corpo Unidos num só propósito Semelhantes a ele Desfrutando de todas As bênçãos Que Deus tem A unidade A união Da igreja De Deus É o que mais Agrada a Deus Qual é o pai Qual é a mãe Que quer ver seus Filhos desunidos Veja 1 Coríntios Capítulo 12 Versículos 12 e 13 Ora Assim como o corpo É uma unidade Embora tenha muitos Membros E todos os membros Mesmo sendo muitos Formam um só corpo Assim também Com respeito a Cristo Pois em um só corpo Todos nós somos Batizados Em um único Espírito Que judeus Que gregos Que escravos Que livres E a todos nós Foi dado Beber de um único Espírito Aqui está falando A unidade de Deus Com a sua igreja Permitindo que todos Bebam do mesmo Espírito Do Espírito Santo Para que estejam unidos Neste propósito de Deus Aleluia Glória a Deus Olha o que diz aqui Essa passagem É bonita amor 1 Coríntios 12 De 21 a 26 O olho não pode dizer a mão Presta atenção Não preciso de você Nem a cabeça pode dizer aos pés Não preciso de vocês Ao contrário Os membros do corpo Que parecem mais fracos São indispensáveis É verdade E os membros que pensamos Serem menos honrosos Tratamos com especial honra E os membros que em nós São indecorosos São tratados como decoro especial Enquanto os que não são decorosos Não precisam ser tratados de maneiras De maneira especial Mas Deus Estruturou o corpo Dando maior honra aos membros Que dela tinha falta Afim de que não Haja um divisão no corpo Mas sim Que todos os membros Tenham igual Cuidado uns pelos outros Quando um membro sofre Todos os outros sofrem com ele Quando um membro é honrado Todos os membros se alegram com ele Aqui Deus está falando Que todos são necessários Que todos são importantes Você veja uma mão Se faltar um dedo ou parte dele Já vai fazer falta Não é verdade amor? É verdade Os dedos dos nossos pés Se você tirar um dedo midinho A pessoa fica andando desequilibrada Ele está falando isso aqui Que todos Todos são necessários Não existe aquele negócio De você dizer Não, porque Tu precisa Precisa Deus diz que precisa Olha que Deus Mandando a gente Fazer um esforço Para conservar a unidade Efésios 4 Versículos de 3 a 6 Façam todo o esforço Para conservar A unidade do Espírito Pelo vínculo da paz A um só corpo E um só Espírito Assim como a esperança Para com qual vocês foram Chamados É uma só Há um só Senhor Há uma só fé Há um só batismo Há um só Deus E Pai de todos Que é sobre todos Por meio de todos E em todos É impressionante como Deus Nos ensina a viver em união É verdade Você veja por exemplo Uma igreja onde tem desunião Ela vai acabar fechando O pastor A pastora Precisa dos membros Unidos Para marcharem No mesmo propósito Para estarem juntos Na mesma luta Veja Efésios 4 Versículos 11 e 12 e 13 E ele designou alguns para apóstolos Olha a colocação Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com o fim de preparar Os santos para a obra Do ministério Para que o corpo de Cristo Seja edificado Está vendo? Até que todos alcancemos A unidade da fé E do conhecimento Do Filho de Deus E cheguemos A maturidade Atingindo a medida Da plenitude de Cristo Sabe o que é amor? Que é um alerta Porque existe nas igrejas Muitas pessoas Que têm vários cargos E querem ocupar mais Algumas até Que desejam ocupar o cargo Que seria daquela irmã Daquele irmão Não queira isso A palavra de Deus Está dizendo que Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores Outros para mestres A palavra está dizendo assim É cada um Desempenhando a sua missão E abraçando a todos Olha que palavra maravilhosa De Efésios 4 15 e 16 Antes seguindo a verdade Em amor Cresçamos em tudo Naquilo que é a cabeça Naquele que é a cabeça Que é Cristo Aleluia Dele todo o corpo Ajustado E unido pelo auxílio De todas as juntas Cresce e edifica-se A si mesmo Em amor Na medida em que Cada parte Realiza a sua função Cada parte Ali é a sua função Aleluia É Deus dizendo assim Olha você tem sua função Na igreja Tenho Pronto Não existe função Da igreja Uma mais importante Do que a outra É um conjunto É pessoas Trabalhando para Deus A todos os outros Temos diferentes dons De acordo com a graça Que nos foi dada Se alguém tem o dom De profetizar Use-o Na proporção Da sua fé Se o seu dom É servir Sirva Se é ensinar Ensine Se é dar Ânimo Que assim faça Se é contribuir Que contribua Generosamente Se é desercer Liderança Que exerça Conselho Se é mostrar misericórdia Que faça Com alegria Ou seja Aquilo que você Foi chamado Para fazer Faça Com alegria Por quê? Porque é para Deus Tem uma passagem Bíblica Muito linda Que eu amo muito Que é Hebreus 6 10 Que diz Porque Deus Não é injusto Para se esquecer Do amor que tens Pela obra dele Olha 1 Coríntios 1 10 Irmãos Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Suplico a todos Vocês Que concordem Uns com os outros No que falam Para que não haja Divisões Entre vocês Antes Que todos estejam Unidos Num só pensamento E num só parecer Pronto Nós todos da igreja Vamos trabalhar Para salvar almas Para Jesus Vamos trabalhar Para edificar as vidas Vamos trabalhar Para fazer aquilo Que Deus quer Que nós tenhamos A busca constante O que é? O aperfeiçoamento 2 Coríntios 13 11 Amor Sem mais Irmãos Despésimo De vocês Procurem Aperfeiçoar Exortem-se Mutualmente Tenham Um só pensamento Vivam em paz Se o Deus De amor É a paz E a paz Estará Com vocês É lindo Né? Aleluia O desejo Do coração De Deus De ver a igreja Sempre unida Né? A palavra Vai dizer Que nós não somos Alheios Não somos Estrangeiros Forasteiros Mas somos Mas somos Cidadãos Do céu E como tal Devemos agir A palavra Está dizendo assim Não se tratem Como estranhos Às vezes Você está na igreja Tem um irmão Ali na igreja Que você trata Ele como se ele fosse Um estranho Não Ele é seu irmão E tem que ser tratado Como irmão Efésios 2 19 a 22 Portanto Vocês já não são Estrangeiros Nem forasteiros Mas Com Cidadãos Dos santos E membros Da família De Deus Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Tendo Jesus Cristo Como pedra angular No qual todo edifício É justado E cresce Para tornar-se Um santuário Santo no Senhor Aleluia Nele vocês também Estão sendo edificados Juntos Para que se torne Morada de Deus Por seu Espírito Olha que lindo Deus dá toda a direção Meus irmãos Deus ensina tudo Tudo É só seguir É verdade Às vezes você diz Eu sou crente Eu amo a Deus Deus é meu Senhor Eu amo a palavra de Deus Mas tem restrições Com relação à vida De algumas pessoas Eu sou crente Eu não gosto Daquela irmã não Por causa disso Por causa daquilo Eu não gosto Daquele irmão Não Olha 1 João 4 20 e 20 1 João capítulo 4 Versículos 20 e 21 Se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odeio a seu irmão É mentiroso Está vendo? Pois quem não ama A seu irmão A quem vê Não pode amar Deus A quem não vê Ele nos deu este mandamento Quem ama a Deus Ame também Seu irmão Está vendo como Deus Ama a unidade Irmãos A união Como Deus prega Essa palavra maravilhosa Hebreus capítulo 10 Versículos 24 e 25 E consideremos uns aos outros Para nos incentivarmos Ao amor e as boas obras Não deixemos de reunirmos Como igreja Segundo o costume De alguns Mas procuremos Encorajarmos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem Que se aproxima o dia Olha aqui Olha aqui Provérbio 27 e 17 Assim como o ferro Afia o ferro O homem afia O seu companheiro Ele está dizendo Como o ferro É amolado Por outro ferro Você prepare Seu companheiro Para que? Para que ele seja A ferramenta cortante Para que ele seja Usado pelo poder de Deus É irmãos A palavra de Deus Ela nos ensina A viver em união E nós sabemos Que muitas pessoas Estão sofrendo Por falta de união Por exemplo Daqui a pouco Nós vamos estar Na casa do pai Um exemplo de união Para a glória de Deus Irmãs E irmãos Que passam a semana Trabalhando E no domingo Vão ali fazer o almoço Dos moradores de rua Duzentas quentinhas Para alimentar Os que lá estão Trabalhando E alimentar Os que estão Nas ruas Isso é união Se não houvesse união Como é que o pastor Ia fazer isso? Como é que você Ia fazer amor? Isso é união Não tinha como fazer Então a união Que Deus manda A gente ter É exatamente Para termos A direção de Deus E fazermos aquilo Que agrada Ao coração de Deus Faça tudo Para você ser unido Mesmo que na sua igreja Ter alguém que Dá motivos Até para você Ter raiva dessa pessoa Mas não tenha Busque viver em união Porque isso agrada O coração de Deus E se agrada O coração de Deus Tem bênção Para a sua vida Vamos orar Queridos Vamos buscar A Deus agora Em oração Que a nossa oração Seja ouvida Nos altos céus Ore comigo E com a pastora Jó Sanete Dizendo Soberano Deus Eterno e Poderoso Pai Senhor que a união Que o Senhor prega Que o Senhor deseja Que o Senhor ensina Aleluia Seja a união Que reine entre nós Pai que seja a união Da igreja pão da vida Que seja a união De todos que estão aqui Conosco Ah Pai Querido Deus amado Eu peço Em nome de Jesus Que o Senhor possa Tocar o coração Dos nossos pastores E pastoras Obreiros e obreiras De cada uma Das nossas ovelhinhas Amadas Queridas Que possam ser Tocados pela união Pelo teu santo espírito Para que vivem A união Senhor Buscando Senhor Um jeito de fazer A tua obra Com amor Deus Não vendo Defeito ninguém Mas vendo que Todas as pessoas Mesmo com as suas falhas São essenciais No desenvolvimento Da tua obra Mantém Deus A nossa igreja A família Pão da vida Unida As outras igrejas Que todos Possam olhar um Para o outro Meu Pai E ver a tua imagem A tua semelhança E ver meu Pai A necessidade Que nós temos Do teu amor Do teu carinho Pai Mostra-nos Deus O caminho A ser seguido Mostra-nos Deus O amor que devemos Ter uns pelos outros Mostra-nos Deus A alegria Do teu coração A nos ver felizes Nós pedimos Que o Senhor Abençoe Abençoe a todos Pai Abençoe Senhor Porque graças A união De dizimistas De ofertantes Essa obra Cresce Graças A união deles Daqui a pouco Um faz o almoço Outro faz as compras Outro bota nas quentinhas Outros vão conosco Distribuir Uns estão orando Estão pregando Estão fazendo a união Deus Realiza esse trabalho E eu peço A tua bênção Para todos Todos que estão envolvidos Nesta obra Todos que são Envolvidos Nas obras Da pão da vida Abençoa Pai Poderosamente No nome santo No nome de Jesus Cristo Abençoa os que têm votos E propósitos Abençoa Deus Os que desejam Abençoar E os que amam Esta obra E oram por ela Enche-os da tua Santa e maravilhosa Presença Para a glória Do nome de Jesus Amém, Paisinho Amém, Paisinho Glória a Deus Aleluia Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Beijo Abraço Cheio do Espírito Santo Nossas ovelhinhas Na vovozinha No vovozinho Na bisavó Na cabeça Na bochecha No coração Três beijos Eita Deus Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo E do Espírito Santo Obrigado Vem, inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Daqui a pouco Vamos estar Na casa do Pai Preparando o almoço Dos amados irmãos Que são moradores de rua Que vivem em situação de rua E hoje tem dois cultos Hoje tem dois cultos Um às quatro da tarde E outro às sete da noite Fica na paz Bom final de semana Beijo Obrigado Deus abençoe Fique na paz Bom domingo Bom domingo Tchau 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 Tchau